Olá leituras de popular, Réveillon chegando, eu sei que vocês gostam de Réveillon e aí de repente você quer dizer que Réveillon é bom demais, assim, do jeito que está aqui, tudo junto, de mais ou Réveillon é bom de preposição mais? Como é que é? Vamos ver? Não vamos estragar o Réveillon não, já explico. Bem, Réveillon é bom de mais, tudo junto, porque demais é um advérbio de intensidade, mostra portanto que é bom demais, é muito bom, é isso que quer dizer Réveillon é bom demais. Mas esse de mais é possível? Sim, é possível quando você usa como adjetivo, depois de um substantivo, por exemplo, né, o sujeito comprou um carro, um carro de mais, o carro é substantivo, de preposição, mais, separado, portanto, carro de mais. Mas Réveillon é bom, porque bom é adjetivo, de mais, de mais, é advérbio, ok? E para não estragar o seu Réveillon, qualquer dúvida que você tiver, mande aqui para o nosso WhatsApp, que nós responderemos a você no próximo ano.